Olá, olá novamente. Agora sim, porque eu estava outra vez sem som, mas já está tudo a funcionar como deve ser. Ou assim, assim espero. Partilhaste com o pessoal que já estava a falar connosco, não é? Vamos acreditar. Partilhei sim, partilhei. Vamos acreditar que a malta subscreve. Quem não subscreve, aproveito e deixo aqui o conselho para subscrever. Carrega na campainha que recebem as notificações quando estas coisas acontecem. Sabem como é? A magia do direito. Este profissionalismo. A verdade é que nunca nos tinha acontecido esta situação. O que vindo de nós é até de estranhar. Sim, e tendo sobrevivido a toda a quarentena, com toda a gente pendurada na internet, é notável termos chegado até aqui sem termos tido um problema técnico deste tipo. E agora que já começa tudo a desconfinar, pronto, tivemos o problema. O jogo para o Malicão está tudo pendurado na internet. É verdade, é verdade. Estávamos a falar do calendário, não era, Diogo? Se calhar recomeçamos. Recomeçamos. Primeiro porque eu não estou a ouvir. Estou a gravar. Estou a gravar. Estás a gravar isto para o podcast. Estou a gravar isto para o podcast, é verdade. E há bocado não estavas, por isso, para quem está a ouvir em podcast, tivemos ligados dois minutos que o João estava com uma ligação terrível e mandou isto abaixo, por isso não perderam nada. Para quem já estava no YouTube, peço desculpa, vou até cobrir novamente 30 segundos a dizer o que já tinha dito, que é basicamente, temos finalmente calendário com, ou melhor, temos calendário para a fase europeia do campeonato. Vamos ter um campeonato que provavelmente vai começar sem saber quando acaba. Não vamos conhecer provavelmente o campeonato até final quando arrancar. Neste momento conhecemos as datas para as oito rondas europeias. Confirma-se, então, a dupla jornada na Áustria, com um grande prémio da Áustria e o da Istria, Istíria. Isso não é aquilo que temos na pele quando emagrecemos muito rápido? Deve ser. Isso são estrias. Ah, desculpa. Mas pronto, é o nome da região onde fica o circuito de Red Bull Ring, onde fica localizado Spielberg, e que dará o nome a este segundo grande prémio da Áustria. Depois segue-se o grande prémio da Hungria e depois nova jornada dupla em Silverstone, para o grande prémio da Grã-Bretanha e para o denominado grande prémio do 70º aniversário, que curiosamente, como tinha dito no primeiro take, se vai realizar na data mais afastada da data do aniversário. Ah, é? É. Desde que começou a Fórmula 1, não é? O aniversário, o 70º aniversário da Fórmula 1, foi em maio. Por isso, a primeira corrida seria a que teria uma data mais próxima, digo eu. Sim. Mas pronto, isto são detalhes. Por fim, a Ronda Europeia irá concluir-se até final de agosto, com a Espanha, Bélgica e Itália. Não estamos a dar uma lista dos países que foram mais afetados pelo Covid, é mesmo o calendário para a primeira parte do Mundial Fórmula 1 2020. Todas estas corridas serão, diga-se, desculpa, só para acabar, serão à porta fechada. Está bem, não sei. Isto deve ser o calendário possível, digo eu. Não percebo muito bem aqui a inclusão do Reino Unido, mas pronto, não podia haver Fórmula 1 sem irmos ao Reino Unido, não é? Sim, o grande prémio do Reino Unido foi, ou da Grã-Bretanha, foi o único grande prémio que nunca falhou nenhuma das 70 edições do Mundial de Fórmula 1. Ai, ai. Isso chateia-me tanto. Por isso, não só não falha, como levas com dose dupla este ano. Pois, levas com dose dupla. Podia ser pior, podia ser duas vezes Sochi, ou sei lá. Ou duas vezes Catalunha. Duas vezes Catalunha, duas vezes para o Ricard. Olha... Para quem gosta de Fórmula 1, nós criticamos isto demasiado, não criticamos. Criticamos muito. E nós temos que falar de alguma coisa para encher isto. Está certo. Estava aqui a pensar, se eles fizessem duas corridas em Barcelona, podiam finalmente ter um grande parâmetro de Espanha e ainda Catalunha. Olha. Se calhar é uma oportunidade, é uma oportunidade para a vida. Eu também acho que sim. O Pio Gimão já nota-se que já não está no poder. Não, não deixava escapar uma destas. Não deixava escapar esta coisa, isso é verdade. Será a primeira vez desde 1966 que a Fórmula 1 vai começar num país europeu? Começou no Mónaco, nessa temporada já há um bocado distante. Um bocadinho só, uma coisa pouca. Um bocadinho, um bocadinho. Entretanto, tem começado nos Antípodas, na Austrália, começou na África do Sul, creio que começou algumas temporadas no Brasil também. E só agora com Covid é que regressa o arranque de temporada à Europa. Está certo. E tu tens aqui uma nota que diz que Mónaco, Barcelona, Paul Ricard e Zandvoort ficam oficialmente de fora. Sim, estão confirmados, todos eles já foram confirmados. Barcelona também? Não, por Barcelona, por engano. Ah, pensei que estavas a fazer um trocadilho outra vez com a questão de Espanha e Cataluña. Não, 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 foi mesmo fazer as coisas à pressa. Mónaco, Paul Ricard e Zandvoort são então as rondas europeias que estão oficialmente canceladas para a temporada de 2020. Todas elas, em princípio, estarão de volta para 2021. A Fórmula 2 e a Fórmula 3 também regressam? Assim como a Porsche Super Cup? Assim como a Porsche Super Cup. Achas que há alguém que vê a Porsche Super Cup? A Porsche Super Cup dá umas corridas engraçadas. Dá, mas acho que há muito pouca gente a ver, não sei porquê. Ah pá, talvez falta de divulgação, não sei. Hoje em dia tens a Eleven Sports a transmitir o programa completo. Mas antes, onde é que tu vias isso? Não vias. Não vias. Antes também não vias Fórmula 2 nem Fórmula 3. Nem Fórmula 2 nem Fórmula 3, exato. A não ser que tivesses acesso a um canal com essa transmissão. Sim. Falando ainda das rondas duplas, teve no ar a possibilidade de uma das rondas ser com grelha invertida. Seria uma espécie de corrida de qualificação, onde começava pela ordem inversa do campeonato, se bem entendi os planos dos senhores. Não, não era grelha inversa de acordo com o resultado da primeira corrida nessas duas jornadas? Fiquei na dúvida, por acaso. Eu acho que era. No caso, neste caso seria a Áustria e o Reino Unido. Na segunda prova a disputar-se nesses países, seria com grelha invertida. Eu confesso que é uma ideia que eu acho tão absurda, é que desgosto tanto, que simplesmente não prestei muita atenção às notícias sobre isso. E eu também li a grelha invertida e pensei, isto não é para mim. Não esquece, exatamente. Depois li qualquer coisita. Não, mas acho que para mim isto não faz sentido nenhum. Acho que é mais um penso rápido numa série de problemas que a Fórmula 1 pode ter, mas que acho que não é assim que se resolve. Sim, e pior que isso, porquê que ias acabar por ter regras diferentes em corridas diferentes? Porque ias ter umas corridas com grelha invertida, outras sem grelha invertida e não faz muito sentido. Ou tens sempre corridas com grelha invertida, ou então não faz sentido só porque se corre duas vezes no mesmo circuito estarem a fazer grelhas invertidas, não é? Pois, e depois também ias ter aquela questão do aproveitamento das equipas, não é? Que se estão fora dos pontos. Porque depois já nem sei se aquilo era até ao décimo ou se era até ao fim. Aquilo que eu entendi é que seria a grelha totalmente invertida e não. A grelha totalmente invertida. O que acontecia e acontece em algumas competições, como acontecia no WTCC e penso que se mantém no WTCR, que é os 10 primeiros partem para a segunda corrida com a grelha invertida, ou seja, o décimo classificado parte da pole position e é um ano em segundo lugar e assim sucessivamente até ao décimo primeiro que depois mantens na grelha da corrida seguinte o seu lugar na corrida anterior. Mas aquilo que eu entendi é que era do vigésimo para o primeiro. Mas não faz sentido nenhum. Então tu estás em décimo primeiro, o que é que tu tens de fazer? Perder lugares? Mas compensa, se calhar mais vale encostar-te à Vox logo. Pois, e depois tens a Fórmula 1 moderna, tenho um problema muito grande que se chama DRS. Pois. Ou seja, quem estava lá atrás e que tenha o carro, que tenha o Mercedes, que tenha o Red Bull ou que tenha o Ferrari, é só carregar no botãozinho e está feito. Ultrapassagens de autostrada durante o grande prémio todo. Ia ser aborrecido igual. Sim, eu acho que isso não ia trazer, não ia trazer grande coisa às corridas, porque na prática ia ser a ver quanto tempo é que os Ferraris, os Red Bull e os Mercedes demoram a chegar lá à frente e pouco mais do que isso. Mas tens aqui pessoal no chat a dizer que sim. Que é que eram favoráveis? Pois, ficam já a saber que isto aqui não é uma democracia, está bem? Isto é uma coisa que nós aprendemos do Bernie Eccleston, é que às vezes temos que governar com um pulso firme. Pois, 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 pois. Não, mas é uma ideia que não me agrada, acho que não faz muito sentido. Quando é nas fórmulas júnior e eventualmente, obrigado pela mensagem, eventualmente também em alguns campeonatos de turismo, porque não, mas nas fórmulas júnior compreendo, porque tu tens que formar, e parte de formar é também andar no meio de carros, em batalhas e tudo isso, não é? Mesmo que tu sejas o piloto mais rápido naquele fim de semana, se calhar numa fórmula júnior aprendes pouco se andares sempre na frente. Sim? Então faz algum sentido essa grelha inversa, ainda que na fórmula 2 e na fórmula 3 seja até ao décimo classificado. Na fórmula 1, eu acho que ia ser mesmo um passeio para as equipas de lá da frente. E por curiosidade, em termos estatísticos, como é que ficava? Isto contava uma pole position para o currículo do que ficasse em último na corrida anterior? Ou eram corridas que não atribuíam pole position para efeitos de estatística? Se calhar não entrava para efeitos de estatística. Se calhar esta época não entra nada para efeitos de estatística, não conta a verdade não. E o campeão conta ou não? O campeão conta. Acho que só isso. Conta só o campeão e o campeão de construtores. E pronto, e os prémios monetários na época seguinte? Sim. Sim, 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 também. Vamos ver como é que se eles têm dinheiro para pagar esses prémios monetários. Vão ter que ter, porque a principal razão para que estejam a fazer este esforço para haver corridas tem a ver precisamente com o dinheiro das transmissões televisivas, porque a questão da bilheteira está completamente posta de parte. Por isso, as únicas receitas que poderão receber serão dos patrocínios, que obviamente exigem exposição, não vais patrocinar a gastar, investir dinheiro numa equipa para ninguém o ver, e das receitas televisivas, que serão a fatia de leão desse dinheiro. Sim, e eles estão de tão forma empenhados em que isto vá para a frente, independentemente daquilo que aconteça, que já disseram que mesmo que algum piloto fique infectado com o Covid-19, que o grande prémio é para continuar, que as equipas têm pilotos reserva, e como tal é para continuar. O que me parece... Eu até digo, mas se ele der positivo para Covid, qual é o problema de correr? Não vai contagiar ninguém o carro? Pois, ele vai sozinho, isso aí. Ele vai sozinho, leva máscara, leva capacete. A bala clava. A bala clava. Não, acredito que não o deixariam fazer a prova, não sei. Se fosse o Bernie Eccleston, acho que o traziam dentro daqueles fatos selados, ou uma coisa assim, como aquele filme do miúdo bolha. Certo, ele não pode aeropódio. Ah, não pode, não. Ninguém pode partilhar as garrafas de champanhe. O Richardo não pode fazer chewies. Não, não. Eu acho que a bota desinfeta. Aquilo morre com os quimicos. Eu acho que sim. Mas, pá, acho que não faz muito sentido. Eu sou um piloto... É certo que se tu tens uma lesão, tens que ficar fora. E se tens um acidente, eventualmente poderás ter que ficar de fora. Aconteceu, por exemplo, ao Alonso, aqui há pouco tempo, numa pré-época, que ele bateu e teve uma contusão e falhou o grande prémio da Austrália, acho eu. Sim, e tiveste um grande prémio da Austrália, onde ele bateu forte e depois teve que falhar a corrida seguinte, que foi a estreia do Van Dorn. Pois, também é verdade. Ok, isso faz parte, não é? Agora, no caso de uma pandemia, acho que não faz mais sentido. Mas eu entendo que, hoje em dia, tendo já arrumado a casa, já tomado todas as medidas para prevenir o máximo possível, depois de andares a viajar para os diferentes países, não podes estar sujeito a chegar lá, um piloto dá positivo... Golo! Desculpa, estou aqui a ver onde se for malicado. E dá positivo? Estamos a ganhar, é isso? Estamos a ganhar, é isso? Pronto, ok. Está a dar positivo aqui. Dizia eu. É por isso que não se vê a bola enquanto se faz programa. Claro que é. Isto era por isso que a gente não fazia direitos. Pois, porque era muito mal. Mas também nunca editamos nenhum programa, por isso... Por isso ia dar uma... Mas esperávamos que o jogo acabasse antes de entrar, não é? Sim, isto é, é verdade. Continuando o que eu estava dizendo, depois disso tudo, não faz sentido estar a cancelar o grande prémio que se passou na Austrália, foi numa situação muito precoce de pandemia, não se sabia quem é que podia estar contagiado, quem é que... Como é que... O que é que podia acontecer, que consequências podia ter, e fez sentido, a meu ver, na altura, a decisão da McLaren, a única coisa que não fez sentido foi a FIA e a Liberty terem demorado tanto tempo a agir, depois de saber dessa situação. Hoje em dia, há planos de contingência que foram feitos, entretanto, e aparecendo um caso, meu amigo, é como uma lesão. Pá, não sei, aí não concordo contigo. Acho que é uma situação demasiado particular para esse tipo de decisão. Mas já acredito em tudo, acho que vai haver grandes prémios, quer se queira, quer não, quer se infectados, quer não. É preciso criar lucros, digamos, ou gerar rendimento. É muito simples, porque senão, é aquilo que vimos falando desde o início da pandemia, senão, corres o risco de simplesmente a Fórmula 1 e as equipas irem à falência. Pois, exato, exato, esse vai ser o principal problema, e já está a acontecer, basta ver o caso da Williams. A McLaren também despediu 1.200 pessoas, achava o erro, não foi? Sim, sim, não só na McLaren F1, porque a McLaren hoje em dia engloba um conjunto de empresas, desde a McLaren Technologies até à divisão de carros de estrada, afetou, salvo o erro, 40 pessoas na equipa de Fórmula 1. Eu acho que foi 70, acho que foi mais. 70, capaz, já estava, mas só há pouco também. Sim, acho que foi 70. Mas isto para dizer que em todo o grupo McLaren, então, foram 1.200 pessoas, é um número considerável, e a McLaren teve que hipotecar a sua sede em Walking. Ah, aquilo está hipotecado, acho que não sabia. Por acaso, dava uma vivenda engraçada, aquilo. Dava, dá, é bonito, com o lago, tudo verdinho à volta, tem espaço. Pois, aquilo não está mal, não está mal. Mas a Williams parece-me estar numa situação um bocadinho mais precária. Sim, sim, sim. Eu acredito que a McLaren precisa de algum cash flow, precisa de dinheiro vivo, mas que no longo prazo, que a sua situação seja mais estável. A Williams já vendeu um dos seus principais ativos, que é a Williams Advanced Engineering, no final do ano passado. Por isso, já não tem a supervender. Já não vinha propriamente de uma situação financeira estável ou boa, digamos assim. Sim, já venderam os anéis, digamos assim. Por isso, tiveram que hipotecar também toda a coleção de carros, quase todo o património da equipa, para conseguirem ter algum capital. E, mais importante, uma notícia que surgiu hoje, foi que a Williams conseguiu um empréstimo de 28 milhões de libras, se não estou em erro, com o pai Latifi por trás desse... a ajudar, como garante desse empréstimo. Ou seja, daqui a uns tempos temos a Williams Sofina. Muito provavelmente. A Claire Williams, no meio desta situação, e pela primeira vez na história da Williams, admitiu que poderão vender total ou parcialmente a equipa. É um cenário onde nunca falaram, inclusive no tempo da BMW, a BMW quis comprar e o Frank Williams não quis vender, que foi o que levou à separação e à partida da BMW para a Sauber. Tempos muito diferentes, é verdade, mas o que é certo é que, apesar de todas as dificuldades, a família Williams nunca quis abrir mão da sua equipa e pela primeira vez admitem publicamente essa situação. Pois agora temos que ver se, de facto, vamos continuar com o nome da Williams. Pode ser interessante para um eventual comprador manter essa história, mas... Eu acho que uma equipa com peso histórico da Williams, para quem quer entrar na Fórmula 1, que era um disparate de deitar fora esse nome. Sim, a comparação mais próxima que me lembro é da Minardi, mas a Minardi não tinha ganho nada. Era uma equipa de... sempre foi uma equipa de fundo de pelotão. Era uma equipa que acho que toda a gente gostava, de alguma forma. Sim, a Minardi era uma equipa que reunia a simpatia de muita gente porque eles aguentaram-se mais de 20 anos. Uma boa parte deles sempre com a corda na garganta, mas iam arranjando maneira de sobreviver. Foram uma porta de entrada para muitos pilotos. Assim, de repente, lembro-me do Weber e Alonso, já nos últimos anos. Eu sei que ia dizer Pedro Lamy. Pedro Lamy. Não, Pedro Lamy entrou pela Lotus. Ah, pois foi o Pedro Lamy, tens razão. Mas foi uma equipa que foi sempre sobrevivente com meios escassos. Chegou a rodar no meio do pelotão, numa altura em que o pelotão tinha quase 20 equipas. Eles andaram ali sempre entre o sétimo e o décimo primeiro. Só que o pelotão foi ficando curto e eles mantiveram-se no mesmo lugar, o que significou ir parar ao fundo do pelotão. Mas, ainda assim, eu recordo-me, e já li sobre isso também posteriormente, que muitos adeptos pediram, quando a compra da Red Bull, que mantivessem o nome Minardi. Mas a Red Bull não se acredita nisso e tudo o que compram leva com o nome Red Bull. Ah, claro. E era o objetivo da Red Bull chamar aquilo, Touro Ross, pelo que fosse, mas o objetivo é vender latas lá da bebida energética, não é? E, como tal, para eles fazia todo o sentido manter, não, desculpa, retirar o nome Minardi e colocar Red Bull. O caso da Williams, é uma equipa que tem um historial muito maior do que a Minardi, mesmo a nível de vitórias. Estamos a falar de nove campeonatos do mundo de pilotos, de sete construtores. Dos melhores pilotos do mundo, da história da Fórmula 1. Mas vai ser sempre uma questão comercial, se eventualmente chegarem a um ponto em que encontram um comprador que quer vender o Bandeira Amarela, não sei. Eu mantinha o nome, Bandeira Amarela, Williams Racing. Olha, fica bonito. Sim, sim. Olha, fica bonito. Olha, diz aqui o automóvel que o empréstimo do Latif já vai em 78 milhões de libras. Um número um bocado acima do que tínhamos falado há pouco. Sim, mas acho que os primeiros 50 vieram antes. Os 28 foi aquilo que tu injetou. Injetou ou injetou? A notícia. Porque estes 28 é do Latifi e do HSBC. Sim, eu o entendi da notícia foi que o Latifi funcionava quase como fiador. É, mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Era a Sona e comprar aquilo, diz aqui o João Silva. Continente Williams. Não estava mal pensado. Olha, já que vão ter que tirar os autocolantes da Rocket e já lá vamos, aproveitam e já que lá está o vermelho escrevem lá a Borda, por exemplo. Olha, era só meter as letras. E ficava mais ou menos... E queixava bem, não tinham que mudar a decoração. Temos que mandar um e-mail à Sonae. Pronto, pode ser que algum azevedo nos esteja a ouvir, que não eu. O azevedo só está a me perguntando. Pois, senão não estávamos aqui, diz lá. Não, não. Dizia eu, a propósito da Rocket, a Williams anunciou esta semana, também no mesmo dia em que anunciaram que a equipa estava à venda, ou que poderia ser vendida, que terminavam, e aquilo que dá a entender é que, por iniciativa da Williams, o acordo de patrocínio com a Rocket. Sim, não percebi muito bem porque é que aquilo quebrou, porque a Williams ia que eles comprariam toda a parte do contrato, não foi? Sim, mas, entretanto, relatórios anuais da Williams, que vieram das contas da Williams, que algumas pessoas tiveram acesso, mostram uma dívida de 10 milhões de libras da Rocket, 10 milhões de libras, à Williams, relativamente a patrocínios ainda do ano passado, mas, e aquilo que eu comentei contigo na altura, eu acho que estará mais relacionado com a eventual entrada da Sofina, ou do Latifi, no capital da Williams, porque, procurando um bocadinho por essas internets, encontramos uma coisa que algumas pessoas já vêm falando, que a Rocket tem assim umas origens um bocadinho duvidosas, quase à lá a Rich Energy. Sim, é um bocadinho, a Rich Energy que tentou outra vez voltar à revolta. Mais feio, mais feio. E aquela imagem que eles colocaram, para quem não sabe, é de facto uma imagem verdadeira, aquele carro chegou a ter os logotipos da Rich Energy, mas depois ao final, à última hora, ninguém apareceu, acho que foi a malta da Rich Energy que não apareceu, e então, pronto, ficou aquele carro com o autoclante da Rich Energy que daqui a uns anos vai dar uma história bonita, naquelas do estilo Andréa Moda, alguma coisa assim de gera. Sim, para quem não viu essas imagens, é o Williams do ano passado e no sítio, ou seja, o da pasta dos dentes, e no sítio onde está o logotipo da Rocket estava precisamente a Rich Energy. Isto, reclamando um pouco mais, até 2018, a Rich Energy foi recebida, estava em negociações com o Williams, antes de chegar a acordo com a ASA, diz quem sabe, que eles no grande prémio dos Estados Unidos foram recebidos quase com honras de Estado na motorhome da Williams, mas que à última, como disseste, acabaram por fazer o acordo com a ASA, não sei por que lado é que terá rompido, mas existem essas maquetes e essa decoração que falavas que a Rich Energy aproveitou para trazer à tona novamente. Para ganharam alguns likes na Twitter. Sim, mas com uma mensagem do género, estão como devia ser, estão a ver, como uma equipe, já tinham ganho. Mas gostavas a dizer, a falar sobre a Sofina, que eventualmente não se queria associar com uma empresa como a Rocket. Sim, a Sofina é um conglomerado industrial, industrial alimentar, com várias marcas, no nosso mercado mais conhecido, sem dúvida, ela passa, ou seja, é uma empresa perfeitamente legítima, cotada em bolsa, com presença mundial, que existe. Que existe, sim. Enquanto que a Rocket, apesar de ter uma série de patrocínios na Aventura e na Fórmula E, aos Houston Rockets, já lhe ia chamar Rockets, aos Houston Rockets na NBA, é uma empresa de origem muito duvidosa, ligada a um dono associado a diversas falências anteriores, cujos produtos muito pouca gente alguma vez pôs a vista em cima, com um discurso muito à Rich Energy, com tecnologia da NASA e coisas que nunca ninguém viu antes e continua sem ver e acredito que uma empresa como a Sofina não queira estar ali para ter, se vai entrar realmente, como tudo indica, que vai entrar no capital da Williams, que não queira esse tipo de associações. Sim, eles têm patrocinado tudo o que é desporto motorizado, patrocinam equipas de básquet, como estavas a dizer, jogadores de ténis, até as corridas virtuais, eu acho que o The Race, as que são organizadas pelo The Race, Sim, 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 as corridas do The Race. e depois são um grupo industrial também, supostamente, um grupo industrial, não sei, porque vendem uma série de coisas que não têm nada a ver, vendem telemóveis com ecrãs 3D, depois vendem bebidas alcoólicas, vendem bebidas energéticas. Essa marca, sim, também tem uma bebida energética que nunca ninguém viu à venda. E acho que as bebidas alcoólicas também não é fácil encontrar. Não, as cervejas, a marca de cervejas que tem no carro da Williams, a KPN, se não estou em erro, Ah, faz parte do grupo dele. Faz parte do grupo, se foi uma empresa que eles compraram e creio que é a única coisa realmente legítima que existe e que pode ser encontrada a alguros, mas também é uma coisa que não tem expressão global. Pois, esse será um bocadinho para o nicho do mercado, desta malta que agora achei que sabe fazer cerveja em casa. Não, esta era uma boca para ti. Davas-te ao luxo. Faz uma cerveja para o BA. Olha, é toda uma questão de números. É, exato. Então faz só duas. Pronto. Adiante. Continuando com a Williams, tens mais alguma coisa a acrescentar a esta saga? A da Williams acho que não. Acho que está tudo dito. Acho. É muito provável que nos... Se calhar é uma boa altura para eles ao sete até. Sim, olha, começa bem logo aqui pelo piloto do Bandeira Amarela Racing Fábio Roca dizer que estava sem nada para fazer e vim ouvir umas parvoices. Eu vou-lhe já deixar aqui um conselho no chat porque é como quem diz vai treinar. O Vasco Moura. Mas olha que tens dois... Eu acho que há bocadinho vi o Hugo que é também piloto do Bandeira Amarela Racing. O Hugo Costa, sim. Aliás, ele grita o golo. Ele grita o golo por isso deve ser boa pessoa. Exatamente. E ele pergunta como estamos em relação a apostas para o campeonato. Se o Max leva logo as duas na Áustria. Queres fazer Barraquinha do Tarou para a Áustria já? Nós ainda vamos fazer episódios antes da Áustria. Temos que fazer o nosso. Olha, o Joana Brito também está. Estão cá todos. Está cá todos. Faltou o Henrique. Faltou o Henrique. Só faltou o Henrique, sim. Depois vamos fazer um episódio de antevisão. Não é antevisão. É a Barraquinha do Tarou para a Áustria, não é? Sim, sim. Se guardamos a Barraquinha do Tarou para o episódio antes do Grande Prémio. Pois, acho que sim. Acho que sim. Mas é uma boa aposta. É uma boa aposta. É uma boa aposta. É uma boa aposta. Vamos pensando, vão polindo as vossas bolas de cristal para ver o que é que vão pôr na Barraquinha do Tarou daqui a 15 dias. É isso. Porque hoje é dia 3. Falta precisamente um mês para começar o Grande Prémio. Já estás a dizer que é daqui a 15 dias o episódio de antevisão da Áustria. Isso não é um bocadinho cedo. 15 dias, 3 semanas. Vai dando. Está bem. Adiante. 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 Eu tinha visto aqui há pouco um comentário que me chamou a atenção do Vasco Moura que diz que equipas de Fórmula 1 em dificuldades aceitam ser máquinas de lavar dinheiro. E isto é interessante e é pertinente porque já vimos muitos casos desde o T- do Príncipe da Nigéria na Eros. Ah, é verdade. É verdade. Acho que aqui na Kia Dias vi uma coisa qualquer sobre isso. Sim, sim. Precisamente. Deves ter visto mesmo que eu vi um vídeo a propósito de patrocínios esquisitos. Ah, sim, sim. E isto leva-me a uma pergunta que eu te queria fazer. O Williams disse que nunca se queria tornar numa equipa B da Mercedes e nós até aqui já elogiámos essa atitude algumas vezes. Mas não era preferível sobreviver uns anos assim do que ser lavandaria de empresas mais ou menos esquisitas? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta de facto. mas na verdade a primeira empresa esquisita que lhes apareceu foi a Rocket. Pois. Que aliás quando nos foi apresentada a Rocket pela primeira vez nem parecia assim tão mal. Tinha aqueles telemóveis deles. Que não que ninguém as viu em lá nenhum. Que ninguém era assim. Mas tinha uma série de equipas que já patrocinavam antes da Williams. Não parecia muito mal. Não parecia uma Rich Energy. pode ser parecido mas na altura... Estava-me aqui a lembrar de uma equipa de uma coisa parecida que esse pelos vestes ainda existe em alguns lados. Já há quem tenha encontrado. Que é o Aski Chocolate da McLaren. Não, mas acho que isso é uma empresa legítima. E não são um patrocinador por aí além. Mas acho que em algumas zonas do Globo os Aski Chocolate são bastante conhecidos. Eles patrocinam também o Marcos Eriksen. nem indicaram. Não é exatamente um cartão de visita por aí além. Não, acho engraçado porque o Marcos Eriksen estava na Arrow e a McLaren correu com ele e eu achei engraçado que ele tenha ido buscar o sponsor à McLaren. À McLaren. É válido. Foi muito engraçado essa situação. Entretanto, temos fim do jogo em Famalicão. Parece que ganhamos. Para quem estiver a ouvir em podcast isto provavelmente é uma notícia desatualizada mas o Famalicão ganhou. É o que interessa. É o que interessa. Exato. É o que interessa porque somos do Famalicão. Vou começar já aqui a dizer que é... Lagartes, Lampiões, não sei o quê. Não vai ficar nada disso. Já recebeste o dinheiro do teu lugar anual por falar nisso? Não. Deve ter ficado para o ano. Não sei. Tem que ver. Como os bilhetes e isso leva-nos de volta à Fórmula 1 que por esta altura está muita gente a ser contactada para o reembolso dos bilhetes. Uma das hipóteses que é dada que é dada aos portadores de bilhete é deixarem ficarem com o bilhete já para a corrida do próximo ano. Eu tenho ideia que Barcelona não tinha contrato para o próximo ano. Temos aí alguém com bilhetes para Barcelona que já tenha sido contactado no chat? Não sei se está... Já houve gente que foi contactada de Barcelona. Já houve gente. Mas eu acho que os grandes prémios que não vão ser... Não, aliás, acho que todos os grandes prémios foi estendido o contrato por um ano. automaticamente. Faz sentido, faz sentido. A Fórmula 1 neste momento precisa é de estabilidade. Sim, sim. E acho que foi uma boa decisão por parte da Liberty. Mas já que estão a sangrar dinheiro. Eles até sangraram dinheiro com as notícias do Vettel. Mas ao Vettel se calhar já lá vamos. Pronto. Mas pelos vistos já aqui mal tem o Fábio Roque e o Luiz Or que já foram contactados. que dia 15 vai haver uma plataforma e que ao ser dia 15 haverá novidades sobre isso. Ok. Ele diz que vai haver uma plataforma para irem lá. É uma plataforma que os leva à Catalunha e conseguem ver assim. Isso que chama-se avião. Ah, ok. Adiante. Coisas que entretanto foram acontecendo. Tivemos a galera invertida chumbada. Portanto, temos novo acordo para redução do budget cap porque por esta altura já não sei em que valor vai. 145 milhões de dólares. 145 milhões não chegaram aos 135? Não, não se chegou aos 135. Se calhar é 135 milhões de euros se fizeres as contas. Não sei qual é a taxa de câmbio. Não há de andar muito longe, não. Havia até propostas para 140, para 100 milhões de euros mas que as principais equipas só puseram imediatamente. Sim, e isso leva-nos à questão da Ferrari que eles disseram que se de facto for reduzido o orçamento o budget cap que podem ir para o EEC ou para a Indicar. Exato, o que acontecerá nessa situação é que a Ferrari fica com janta mais mas não querem nem precisam de estar a despedir pessoas. Por isso, a opção é arranjar um ou dois programas adicionais para ocupar esses sedentários e daí que o EEC e o Indicar são as opções mais lógicas e mais imediatas. Interessante que não falaram na Fórmula E. Mas é que eu coloco esses três no mesmo saco basicamente. Sim, tendo em conta uma dessas três competições se não estivés na Fórmula 1. Sim, mas a questão é o que é que a Ferrari ganha em estar nessas competições? A Indicar é uma Fórmula Spec. A Fórmula E tem alguns toques técnicos mas a Ferrari não é propriamente conhecida pela eletrificação. Mas pode ser importante nesta altura onde cada vez mais os carros são eletrificados. Mas praticamente as baterias não são feitas pelas marcas, ou seja, eles fazem alguns componentes do mecanismo de propulsão mas propulsão não se deve utilizar nos carros elétricos do motor elétrico e daqui às velocidades mas não fazem muita coisa aquilo é basicamente uma Fórmula Spec eu acho que aquilo para a Ferrari não serve. Olha, diz aqui Luiz Orta vão fazer um Dakar e eu recordo que a Ferrari está prestes a lançar um SUV o Puro Sangue. Sim, porque um SUV chamado Puro Sangue é a cara da Ferrari. Não, é mesmo eu quando penso Ferrari e Puro Sangue uma coisa pura a imagem da Ferrari é um SUV é um SUV e aposto que três portas. não sei mas era engraçado ver um Ferrari no Dakar. Era. Aliás, se eles vão fazer um SUV é o único sítio onde eu colocaria peço desculpa a expressão a porcaria do carro porque aquilo é uma porcaria vamos ser sinceros um SUV da Ferrari mas está tudo maluco não pode ser não pode ser Cash Cow é uma Cash Cow é uma máquina de fazer dinheiro para a Ferrari fez ouvidas um SUV da Ferrari olha, dá que iria voltar à França pronto, pode ser compro Ah, e está aqui o Vitor Barreto a lembrar uma coisa muito interessante seria na Fórmula E seria um Ferrari com bateria McLaren mas eles não correm mas eles não correm já com centralina da McLaren Electronics? Não, isso é com a ou é com a centralina isso é o isso é o e a centralina electronic control sim, mas acho que aquilo é mais um meio de de controle para a FIA por acaso é a McLaren que pronto e neste caso por acaso é a McLaren que faz as baterias olha a estradinha acho que é um um componente demasiado importante para a Ferrari subcontratar digo eu mas pronto eles dizem que também que iam para indicar eles indo para indicar eu não sei se se estão impedidos de desenvolver um chassis e concorrerem com eles sim a Dallara teve concorrência anteriormente malta como a Panos GeForce simplesmente acabaram por praticamente eliminar toda a concorrência porque o chassis deles era o melhor e não surgiu mais ninguém da última vez que houve uma abertura para mudança de chassis por isso eu acredito não sei mas não sei se não conheço o regulamento a fundo eu também não conheço o regulamento tão a fundo para saber se entretanto foi mesmo mudado para obrigatoriamente um aspecto eu tenho a ideia que sim e depois acontece a mesma coisa agora com o EEC ou a Ferrari faz um hiper carro e leva com o BOP ou então desenvolve um LMDH desenvolve se ou seja porque eles não podem fazer o chassis tem que comprar o chassis da ORECA mas repara a última a última presença da Ferrari no Sports Car na resistência com o 333 SP embora aquilo estivesse batizado de Ferrari era um chassis da Lara ok e eles fizeram lá a parceria com a da Lara sim mas foi encomendado pela Ferrari especificamente a da Lara uma situação um bocado diferente agora mas isso se calhar é um assunto que até nós se calhar não é um assunto que falámos já no último programa quando falámos da questão dos LMDH para mim não me cabe na cabeça uma curiosidade a Ferrari nos 10 anos em que Indicar fez parte do Mundial de Fórmula 1 a Ferrari foi a única marca europeia a participar numa edição com o Alberto Ascari se não estou em erro mas durou pouco a aventura também eu por mim a Ferrari ia para todo o lado e as outras marcas também ia ver a Ferrari na Fórmula 1 a Indicar e na UEC fazer uma espécie de tripla coroa dos construtores acho que isso era magnífico mas acho que a Ferrari só o fará se tiver a possibilidade de desenvolver pelo menos os chassis eu acho que o motor na Indicar é menos problemático eles podiam levar um motor deles é só ir buscar um motor que tenham para lá parado há 10 anos atrás é pegar num V8 pois aqueles motores de Indicar é a mesma coisa que tu tens nos carros de estrada há 10 anos atrás não é a fórmula mais tecnologicamente avançada sejam sinceros sim mas também não é NASCAR que ainda há bem pouco tempo corriam a carburadores não sei o que é não sei o que é NASCAR atenção mas eu eu gostava de ver mas duvido que isso venha a acontecer para ser sincero avançamos então para o tópico seguinte que é o Aero Handicap mais um estás a ver é que passamos a vida a criticar isto quem ouve este podcast pensa isto é podcast de Fórmula 1 ou anti-Fórmula 1 este cara deve ser a malta da Indy que não gosta de Fórmula 1 não gosta de nada não é? esta questão do Aero Handicap não é das que me tira mais o sono embora eu já o tenha criticado aqui porque eu sou sempre contra a ver os melhores penalizados que é o que isto na prática é ou seja o Aero Handicap vai ser uma limitação na utilização do Tonelo de Vento para as melhores equipas quanto quanto melhor for ficar classificada no Mundial menos horas de Tonelo de Vento tem direito no ano seguinte como disse por princípio eu sou contra a ver quem é melhor ser prejudicado por ser melhor por outro lado lembremos-nos que a Honda durante a sua passagem na Fórmula 1 até entregar ao Ross Brown a equipa tinha um Tonelo de Vento do Estado da Arte a Sauber também tinha e ainda tem hoje um dos melhores Tonéis de Vento do mundo ou seja não basta tê-los é preciso saber o que fazer com eles por isso se fôs a AS ou a atual Williams se calhar podes ter o dobro das horas de Tonelo de Vento da Mercedes que não vais conseguir ter melhores resultados por causa disso sim é verdade mas não seria por exemplo melhor utilizarem todos o mesmo Tonelo de Vento penso que para lá caminhará também mas o que é que faz as instalações já existentes que têm milhões e milhões de euros investidos pá eles são utilizados para outras coisas não acredito que sejam utilizados só para a Fórmula 1 o Tonelo de Vento da Sauber teve parado 3 ou 4 anos até entrar o patrocínio da Alfa Romeo porque eles não tinham dinheiro para operar o equipamento mas podem sempre vendê-lo ou tentar alugar aquilo de alguma forma ou ser o deles para festas ou ser o deles é um espaço interessante para eventos para aquelas coisas da canalha com isso o palavra que agora está na mão põem as ventoinhas a separar porque não porque não não mas por exemplo por exemplo podia ser o da Sauber se é o único que é utilizado só para a Fórmula 1 podia ser o da Sauber e já era uma forma de nivelar porque assim estava toda a gente a utilizar o mesmo equipamento de desenvolvimento mas o que me chateia com a regra do Aero Handicap é o facto de o Aero Handicap ser introduzido já para 2021 ou seja com base no resultado desta época se esta época vier a acontecer mas é introduzido já para o próximo ano e em 2022 existe novamente o Aero Handicap com os resultados de 2021 mas de 2021 para 2022 tu tens uma alteração das regras então à partida vamos imaginar num cenário remoto que a Mercedes ganha o campeonato em 2021 que é muito difícil de acontecer a Mercedes para 2022 tem menos horas de desenvolvimento para um regulamento totalmente novo isto não faz sentido a Mercedes esta hora já está a fazer o carro 2023 não sei porque é que estás preocupado mas acho que não acho que não faz sentido nenhum acho que não faz sentido nenhum e era como tu dizias no início temos já temos um budget cap já temos um regulamento dos mais restritivos o mais restritivo da história da Fórmula 1 a Aero Handicap agora para quê? é um bocadinho como toda a gente recebe o prémio no fim da corrida acho que já faz sentido algum é adiante não vou pronunciar mais porque sabes que tenho razão tens uma certa dose de razão de razão de razão se calhar não sei sejam uns amendoins uns termosos não, não, não mas é verdade sobretudo o timing de entrada acho que não é o melhor porque a regra em si é a regra já é má podes dizer não é descabida a regra é má mas a principal razão que me leva a ter alguma simpatia com esta regra é tudo o que evite um bop se tiver que escolher entre isto e um bop até vou lá tirar a ficha ao tunel de vento mas tu achas que a Fórmula 1 ia emitir um bop? isso ia acabar com a fórmula ou é que fosse para seguir uma fórmula carregada de bop mas foi por aí este está-nos a levar a uma conclusão que nós chegámos aqui em outros programas é que temos que correr com o Toth o mais rápido possível o que está mais preocupado é com a road safety por isso já não corta e risca nada acreditas não que estas ideias não vêm da parte dele? queres meter que vais promover o Ross Brown não porque ele é o braço direito é contra os loopholes no regulamento é um campeonato à conta disso será que alguém já lhe telefonou a dizer que encontrou ele disse que as equipas iam telefonar claro logo pela manhã olha avançamos vamos avançar vamos avançar que isto deixa-me deixa-te nervoso irritado ora tópico seguinte Sebastian Vettel de cinzento é par nunca vi uma pressão tão grande por parte dos fans da Fórmula 1 e neste caso acredito que sejam do Sebastian Vettel em concreto uma pressão tão grande para contratarem um piloto sobre uma equipa acho que eu pelo menos não me lembro do tempo em que sigo Fórmula 1 se bem que agora também com as redes sociais é mais fácil disso acontecer tens essa perceção tens essa perceção exato mas nunca vi nunca vi tal coisa e depois e era de um assunto que nós estávamos a falar há bocadinho quando anunciaram a saída do Sebastian Vettel as ações da FWONC ou seja as ações da Fórmula 1 caíram bastante é natural quando tu tens um campeonato que atualmente apenas tem 3 pilotos no ativo um deles a um ano ou dois no máximo da reforma dos dois que restam um é o campeão em título que leva 6 títulos no bolso e tens outro com 4 títulos se esse com 4 títulos se diz que vai embora é um rombo grande em termos de não digo de credibilidade mas deixa um vazio difícil de preencher sim fica um bocadinho e na altura em que o Michael Schumacher era campeão até se dizia que ele era campeão porque não havia ninguém sobretudo depois da saída do Mikahaki exato a verdade é que ele foi de tal forma dominador que fez com que os outros parecessem mediúcas isto é um pouco é um pouco como a história do Love nos rallies também se dizia que o Love só era só era melhor porque não tinha adversários à altura ele vem da reforma pega num carro que não ganha com ninguém e chega lá e começa a ganhar corridas que foi o que aconteceu ainda no tempo da Citroën se calhar os outros não davam luta porque ele era mesmo melhor muito melhor que os outros e por isso já disse que achava interessante ver o Vettel e o Hamilton na Mercedes outro autobus desculpa a Daniel Rodrigues até diz aqui uma coisa interessante até pode sair com 5 era giro ver o Vettel ganhar este ano não era? pois sim isso também já tínhamos falado sobre isso e se ele ganha eu acho difícil porque eu acho que a Ferrari começou um passo muito atrás e a Ferrari vai trabalhar inclusive para o Leclerc mas era engraçado era engraçado ver o Vettel ganhar este ano e depois ou reformar-se ou ir para a Mercedes e tentar igualar o Hamilton e depois estariam os dois na luta para apanhar o Schumacher era bonito era bonito eu acho que sim e o Total Wolf já começa a admitir o mesmo o Total Wolf se calhar poderá estar de saída para ainda Racing Point não sei não sei isso é um rumor que andou por aí mas que já foi viamentemente desmentido pois pois geralmente quando é assim não sei só aqui a dizer que o Total Wolf não deve querer repetir um Hamilton Rosberg eu acredito viamente nisso eu acredito viamente nisso mas acredito sobretudo que o Vettel não é o Rosberg pois e eu acredito também e isso acho que não há grandes dúvidas relativamente a este ponto é que a direção da Daimler-Benz está interessada em ter o Vettel na equipa por duas razões primeiro porque é um campeão do mundo e há toda a atenção mediática que isso traria para a equipa e segundo porque é alemão e eles não deslinhavam nada ter um campeão do mundo alemão na equipa claro e o Vettel dá-se bem com o Lewis Hamilton há uma relação de muito respeito há respeito enquanto que eu acho que a relação Rosberg-Hamilton era mais ok conhecemos-nos há muito tempo somos amigos mas eu sou muito melhor que tu e por isso não há aqui grande respeito e eu acho que entre o Vettel Hachinan sim e havia também um tremendo respeito entre ambos eu acho que seria por aí aliás quando havia alguma manobra que um ou outro fazia era normal depois vê-los a conversar e a tentar explicarem-se explicarem-se um ao outro e eu acho que o Vettel e o Hamilton seria uma relação desse género mas dentro da mesma equipa aliás já é uma relação desse género a meu ver entre a Schumacher e o Mikagina olha o João Silva diz aqui uma coisa interessante e que eu creio que está correta mas não me tinha ocorrido que é o Hamilton é o segundo piloto mais velho na Fórmula 1 a seguir a Lenda Viva pois mas acho que ainda está aí para as curvas eu acho que sim se a Lenda Viva pode chegar até aos 40 anos eu acho que o Hamilton também tem capacidade para isso o Kimi que este ano havendo não sei exatamente qual o número de corridas que ele necessita mas havendo um mínimo de 14-15 corridas que baterá o recorde de Barrichello como piloto com mais corridas de sempre na Fórmula 1 e eu acho que se por algum motivo essas 14 corridas não acontecerem ele volta para o ano eu ainda eu estou convencido que o Kimi vai querer guiar os novos carros e enquanto ele quiser e enquanto ele quiser que há lugar para ele na Sauber pois eu também acredito que sim há uma ligação muito forte entre o Kimi Raikkonen e a Sauber aliás o Kimi até vive na Suíça sim sim e deixaram-lhe agora o Ferrari à porta para o puto brincar pois um dos filhos dele já não sei se era o miúdo se era a miúda já estavam a brincar eu disse que aquilo ia durar uma semana na mão dele e depois era para os putos e assim foi repara ele nas fotos quando recebe o carro ele está a olhar com ar está giro mas agora o que é que eu faço com isto está-me aqui ocupado espaço na garagem e eu tenho ali duas motos que preciso guardar e amanhã dá um chuva o que é que eu faço agora agora tenho que sair com as motos e ter cuidado para não encher isto cheio de lama chatice mas não me importava ter aquele ar a receber um Ferrari e Fórmula 1 em casa também não João Silva diz que se vamos acreditar em tudo 12 carros para 2021 são do Alonso pois sim e isso leva-nos ao próximo assunto não é? a Renault ao assunto da Renault que confirmou que fica na Fórmula 1 porque não deixa de ser curioso numa altura em que a Renault tem um plano para reduzir despesas em 2 mil milhões de euros e que vai despedir cerca de vou-lhe falar em 12 mil trabalhadores um pouco por todo o mundo só 2 mil são em França e fecharam duas ou três fábricas também eu acho que isto tem uma explicação posso estar muito provavelmente estou errado mas para já pintar Renault muito mal acho eu a fotografia não lhe está nada bem fechar uma série de fábricas despedir milhares de pessoas e depois continuar com um programa milionário na Fórmula 1 parece-me que as prioridades não estão certas parece-se sim isso é um bocado como tu estás a fazer contas para teres comida na dispensa até ao fim do mês mas amanhã vai jantar fora um grande restaurante e entretanto passas pela Vorten para comprar um televisor novo para a sala é mais tarde 65 polegadas 4K para tudo e mais alguma coisa agora como vais encher a dispensa logo se vê pois é tal e qual é tal e qual o que eu acho é que as marcas automóveis estão a atravessar um processo difícil que já era difícil antes da pandemia e que tinha como seu nome eletrificação sim já temos falado disso aqui também em episódios especiais sim no semáforo amarelo e e a Renault com esta situação da pandemia parece-me que se terá aproveitado um bocadinho para fazer essa limpeza à casa e acabar por pagar a eletrificação assim porque é o que os outros construtoras estão a fazer é despedir pessoas porque alguém tem que pagar a eletrificação e aproveitaram aqui esta situação da pandemia e foi o que fizeram e a Fórmula 1 para a Renault continua a ser uma montra não é à toa que pelo menos em Portugal é a marca que mais vende carros acho que pode-se passar por aí acho que pode passar por aí eu acho que não andas longe da verdade para quem não ouviu eu aconselho que vão ouvir o nosso primeiro episódio da rubrica semáforo amarelo não é só há dois por isso não tem muito para procurar onde abordamos justamente este tema e pomos alguns números sobre os custos para os construtores e os despedimentos que isso implica para não estarmos agora aqui a detalhar muito mais faz sentido encaixa-se no que estás a dizer por outro lado a Renault justifica isso com duas coisas primeiro no budget cap que limita a partir do orçamento que vão investir na Fórmula 1 e por outro eles dizem que utilizam aquilo como uma ferramenta de marketing para continuar a vender carros uma coisa é certa eles vão ter que continuar a investir em marketing vão ter que promover os carros e a Fórmula 1 é um meio como qualquer outro ou melhor não é bem como qualquer outro que é um bocadinho mais caro do que uns cartazes na Avenida da Boa Vista mas mas bem trabalhado pode ser e tem sido a Renault tem tem trabalhado sempre muito bem sobre a vertente esportiva e sempre apoiada na imagem da Fórmula 1 alguém deve ter feito essas contas e acredito que feito o balanço entre custos amortizados com patrocínios prémios monetários e o retorno que trazem em termos de patrocínio possa ser uma operação viável e sendo viável e até lucrativa sim não faria sentido acabar com ela mas isto também eu falo sempre como a costela de aficionado de Fórmula 1 por isso posso estar a ver a coisa como eu quero ver pois sim acho que para a Fórmula 1 perder a Renault nesta altura também não era benéfico sim era um golpe era um golpe forte mas recordo que não há pacto da concórdia para lá de 2021 pois o novo pacto da concórdia terá que aparecer no próximo ano estou aí a tentar perceber também em que posição é que os franceses até porque a Renault é parcialmente do Estado poderão estar a ver esta esta decisão uma empresa parcialmente pública a investir forte num discurso e perder trabalhos para eles é uma situação delicada em termos de relações públicas porque no fundo é dinheiro dos franceses de uma empresa que está a despedir franceses enquanto investe milhões para correrem ao domingo sim e também duvido que a maior parte das pessoas que compram o Renault Clio o faça por causa da Fórmula 1 sim mas isso também já seria já seria outra história já não somos marketeers assim transparentes olha vou só fazer aqui mais um desvio ao chat porque tenho visto aqui alguns comentários não os consigo apanhar a todos mas vou mas vou repuscar aqui dois ou três a Daniela Rodrigues comentou que o Habit Bull disse no podcast de Autosport não vai escolher piloto agora para analisar os do programa deles eu acho e adiantando-me já aqui um pouco aos comentários seguintes ou não vou já direto aqui o GMB diz que o Aitken na opinião dele era o melhor dos Júniors e deixaram-no ir embora e ela ainda acrescenta que pelos vistos faltam pontos nas super licenças só para acabar aqui esta pequena incursão o João Silva remata dizendo que os melhores dos Júniors eram o Iuber que teve outros feitos que infelizmente todos sabemos e o Aitken que perderam para o Williams por isso não sei se queres comentar alguma coisa sobre sobre estas tantos pilotos da Renault sim eu considero o Jack Aitken um bom piloto mas que tem estado sempre envolvido com a Campos e que tem tido por isso campeonatos maus a nível de resultados a Campos não é propriamente a melhor equipa da Fórmula 2 quanto ao António Iuber ser o melhor dos Júniors não sei se o Guanizu estará mais ou menos o mesmo melhor o Iuzú era uma opção muito válida e sobretudo com um grande atrativo com o mercado chinês eles também têm o Lundgaard mas acho que o Lundgaard subiu agora para a Fórmula 2 eu penso que não terá pontos na super licença não terá pontos na super licença embora isto seja será uma situação que se colocará só no final de 2020 sim acho que por exemplo o Jet Eitken e o Guanizu não teriam problemas bem o Jet Eitken agora já não faz parte mas acho que o Guanizu não teria grandes problemas em conseguir os pontos até porque está numa boa equipa ele continua na Uni Virtuosi que é uma boa equipa ele fez foi colega de equipa do Lucas Gioto ano passado e por isso acho que eles têm um bom têm uma boa base e há ainda duas hipóteses mais experientes que também podem ser muito válidas para a Renault que dependerá um pouco do que for acontecer nos restantes lugares um é o Valtteri Bottas na eventualidade o Sebastian Vettel ir para a Mercedes o trazia para o destino e do Alisson se calhar se calhar tinha era que parar na alfândega mas dizia eu tinha o Valtteri Bottas um piloto capaz de ganhar corridas que poderia pode eventualmente ficar disponível se o Vettel sempre for para a Mercedes e têm ainda a hipótese de repescar o Nico Lukanberg continua a ser um piloto válido e experiente é verdade o Nico Lukanberg acho que já já me convenciste ou como tu acho que vai acabar na asa entretanto não ficava não ficava mal acho que podia ser uma adição muito aliás já toda a gente achava que ele iria para a asa este ano pois também é verdade seria todo sentido diga-se mas mercia mais mercia mais mas quando se fecham as portas de topo se calhar é interessante para um piloto com a carreira aquele tempo talvez tentar trazer uma asa para cima não não lhes ia não lhes ia dar o primeiro pódio pronto não lhe é permitido mas mas podia ser interessante um piloto com um know-how e a experiência dele na asa sim acho que o Lukanberg podia ser um piloto com vantagens para todas as equipas não só para ser sincero menos para as topo porque claro convém que tu vas ao pódio mas mas acho sim aqui o que fica assim um bocadinho com o pé atrás é o modelo de abordagem da asa à Fórmula 1 não é? é uma equipa que não faz praticamente desenvolvimento se calhar o único Lukanberg é mesmo só para os resultados porque pouco mais pouco mais conseguiria fazer ali a nível desenvolvimento do carro se bem que é aquilo que os pilotos desenvolvem o carro se calhar era assunto até para um podcast inteiro se nós percebêssemos disso pronto rematando rematando este assunto da continuidade das equipas a direção da Daimler que recordo-se que é que é Mercedes a direção da Daimler veio confirmar também que a equipa é para ficar que não vão a lado nenhum e que a Mercedes pretende continuar em nome próprio na Fórmula 1 apesar de todos os rumores que aí andam Então para 2023 calhar temos uma McLaren a dizer que não ganham por causa do motor Já não está lá o Rondénis Depois chamam a Toyota Olha 2023 não mas nós não pusemos isto no regulamento isto foi no regulamento no script mas isto foi foi uma questão que se falou muito por alto em alguns meios a semana passada e que teria a ver já com os regulamentos de motores para 2025 Ora isto como sabemos normalmente quando há grandes mexidas do ponto de vista aerodinâmico do ponto de vista dos carros não se mexe nos motores e a mesma coisa quando se mexe nos motores o desenvolvimento dos carros em si fica praticamente congelado Isto para dizer que se começa então a falar de novos motores para 2025 que não sei se poderá ser adiado para 2026 porque perdemos um ano pelo caminho e volta a surgir a questão de se remover o MGUH já estás a revirar os olhos uma das que houve alguns pontos que foram levantados na altura quando se falou nos regulamentos para 2021 e se falou em manter e teve no ar a hipótese de se remover o MGUH e que levaram a que ele continuasse um deles foi a exorbitância que as equipas gastaram que os construtores gastaram para desenvolver estas novas unidades motrizes o outro foi a eventual pertinência ou aplicabilidade destas tecnologias nos motores dos carros atuais do dia a dia em 2025 eu diria que esse investimento estará mais que amortecido estamos a falar de 10 anos já com estes regulamentos em vigor e a verdade é que não passaram 10 anos mas passaram 6 e não viemos MGUH aplicados em carros de produção achas que vai sobreviver a uma próxima mudança nos regulamentos se calhar não desculpa antes de responder isto deve ter sido a pergunta mais longa que já se fez neste podcast é muito breve parece aquela pergunta que fizeram em abundância é assim eu acho que sabes que eu gosto bastante destas unidades motrizes não se pode dizer motores as unidades motrizes da Fórmula 1 e acho que o MGUH é um componente a nível tecnológico interessantíssimo ainda não vimos nenhum carro de estrada com isso porque se calhar de facto é demasiado caro para ser colocado em produção ainda ainda é demasiado caro acredito que com o passar do tempo possa vir a aparecer como aconteceu em outras ocasiões com outros níveis de tecnologia agora há uma bandeira que a Fórmula 1 utiliza muito hoje em dia sobretudo por causa da questão do Net Zero Carbon que é estes são os motores mais eficientes que existem certo é um argumento que constantemente eles fazem questão de reafirmar se perderem MGUH isso deixa de acontecer digo eu sim mas eu entendo que toda esta questão do Net Zero Carbon envolve toda toda a operação em torno da Fórmula 1 e não propriamente só os motores não é só os motores mas os motores aliás deve ser a fração menor de emissões de CO2 que a Fórmula 1 produz ao longo de um grande prémio comparando com a logística 10% 10% vem dos motores acho eu é pouco mas se tu queres chegar a emissões neutras também tens que olhar a essa essa questão digo eu não sei não sei o que é que eles estão a pensar fazer deixa eu ponho-te a coisa desta maneira dos 8 grandes prémios que já estão confirmados para 2020 eu não sei se são 4 ou 5 são patrocinados pela Aramco eu estava a pensar na Aramco por acaso eu estava a pensar na Aramco acredito que eu não estava a pensar nesses senhores que é a petrolífera estatal da Arábia Saudita e esse país extremamente defensor dos direitos humanos que tem tido um tema se tem falado muito na Fórmula 1 nesta última semana sim e por isso é pá esquece lá essa questão das emissões que não é problema por aí pois não sei eles eles criaram uma divisão fachada para dizer que estão a combater isso por isso por isso é que estou a dizer também a Malboro criou hoje Mission Win Now e coisas do género para dizer que não é tabaco a Philip Morris é o Better Tomorrow também não isso é a British American Tobacco é a British American é a Philip Morris é Malboro é isso é isso por isso pá não sei não sei que te diga eu pessoalmente o sofá da tecnologia também já temos aqui elogiado diversas vezes mas se isso poderá ser queremos ver uma Fórmula 1 sempre no topo da tecnologia mas se for uma tecnologia que realmente não traz nada na aplicação prática e que condena a Fórmula 1 que limita o aparecimento de equipas de construtores se for a supressa pagar eu acho que estaria disposto a pagar mas o que eu quero também conta muito pouco na hora de decidirem por isso e se depois terias que fazer se calhar uma viagem ao passado deixar as próprias marcas desenvolverem os motores que não é que querem mas de alguma forma limitar limitar o a potência dos motores e o peso do carro e daqui a bocado estás a falar em bopes não não atualmente já limitas a potência e o peso do carro as rotações são limitadas e o peso do carro também eu estou a me arrisco estou a ver o comentário do Vítor Barreto que diz Aram que preocupa-se tanto com os direitos humanos como o Todd se preocupa com o bom senso é isso é isso é isso Fradimo o que é que eu estava a dizer? nada de jeito vamos voltar estava a dizer que podiam voltar a uma altura em que as marcas faziam o motor que bem entendesse e assim tens desenvolvimento tecnológico é tu tens uns motores que têm um ciclo de vida de 10 anos a partir do 5º ano já são motores ultrapassados é verdade é isso era esse o meu ponto é esse o meu ponto mas como isto já começa a existência e ainda temos aqui algumas coisas para falar sim isto é um assunto que podíamos estar aqui perfeitamente depois de duas horas só terminamos então relativamente à Fórmula 1 por hoje penso que não temos mais nada para acrescentar vamos apenas falar um pouco agora de Fórmula E e dos portugueses começamos justamente pela Fórmula E pela questão do momento que é a expulsão do Daniel Abt da Audi olha é verdade para quem não sabe não viu duvido que normalmente as pessoas que nos ouvem já deverão todas saber mas o Daniel Abt foi despedido eles não dizem despedido que eles acham que não gostam dessa palavra pela terminaram a relação é terminaram a relação não és tu sou eu sou eu a Audi a Audi despediu o Daniel Abt porque numa das provas virtuais que estavam a fazer o Daniel Abt utilizou um sim racer para fazer a corrida por ele e a Audi descobriu ou toda a gente descobriu acho que até foi o Sebastian o Stoffel Vanord que descobriu durante o programa aquilo até foi feito mais ou menos às claras é isso era aí que eu ia chegar aquilo foi feito numa brincadeira do Daniel Abt de gosto duvidoso que me parece discutível claramente agora nesta altura e mas sim era como gostavas a dizer ele programou aquilo numa stream ele estava a fazer stream de uma das corridas e estava a falar com esse sim racer e combinou com ele olha e se fizesse a corrida por mim naquele dia depois fazíamos um vídeo qualquer e depois mostrávamos que que eras tu e que tu és muito mais rápido que esta malta e não sei o que e e assim foi e depois aconteceu o que aconteceu a Audi descobriu primeiro multou multou não disse ao Daniel Abt olha tens que dar convidou-o a oferecer é convidou-o a oferecer 10 mil euros a uma a uma instituição e proibiu-o de participar nas restantes provas virtuais da Fórmula E a própria organização do campeonato do Race At Home o baniu da temporada já a partir daí já tinhas muita gente a comentar se calhar um bocadinho exagerado 10 mil euros por uma prova virtual e não pode participar em mais nenhuma se calhar estamos a abusar se calhar já é um castigo pesado de chego sim eu pensei isso olha fizeste uma piadola de gosto discutível erraste levaste com a tala e está aí um castigo exemplar que é para ninguém que meteste lá o rapaz a conduzir por ti agora não conduzes mais nenhuma vez e ainda vais levar com 10 mil euros ali na instituição ainda por si desculpa uma coisa que ajudou também a dar um pouco mais de barulho é que acho que o piloto que o Daniel colocou no seu lugar ainda se envolveu numa colisão com o Stoffel van Dorm pois acho que sim não ajudou não ajudou ao caso pois e depois no dia a seguir parece-me que foi no dia a seguir ou no dia a seguir dos dias depois depois de um ataque da imprensa inglesa que eles gostam tanto de cortar na malta alemã nos pilotos alemãs para eles aquilo é como se fosse uma pinhata eles adoram aquilo cortar naqueles gatos e e passado um dia a Audi despedeu mesmo o Daniel Lapt e pronto estamos nessa nessa situação que parece-me absurdo e por muito que e nós seguimos nós seguimos as provas virtuais e acompanhamos a PTRL e ajudamos a PTRL naquilo que podemos temos uma equipa acho que basta de dizer isso temos uma equipa e temos um campeonato de rally estamos a fazer é verdade estava a esquecer estamos a fazer PTRL Rally Camp Nerd Rally 2 ainda vão a tempo de participar na primeira prova quem se quiser é verdade também estamos a organizar com eles uma rally no Dirt e desculpem já agora fazendo só aqui mais um pequeno parênteses estejam atentos este fim de semana vamos ter as 2.4 horas de luma da PTRL vamos ter ainda isso mais em detalhe até lá ainda teremos também um programa com eles antes disso que é para mostrar às pessoas digamos assim sim para falar um pouco mais do que se vai fazer lá mas fica já aqui a nota parece-me absurdo parece-me absurdo sobretudo se eu tiver em conta que isto vem da Audi que depois mexeu-me aqui as entranhas todas e eu e por isso foste comprar um Audi esta semana mas eu não gosto é da Audi Motorsport ah está bem está bem por isso não sei não sei é o que tu achares eu acho que se o Daniel Abt tem feito isso nas corridas reais ter posto alguém a correr por ele que a Audi até apoiava pois isso leva-nos aí não é parece que isto é uma desculpa para despedirem tal como falávamos há pouco da Renault isto parece que foi uma desculpa que alguém que alguém quis e que deu muito jeito para despachar o Daniel Abt porque a Audi é inscrita pela Abt é a Abt a equipa do pai de Daniel Abt que inscreve ou que gera a equipa de Fórmula E da Audi por isso ele no fundo é o filho do patrão e por isso não deve ser fácil tirá-lo de lá ainda antes da entrada oficial da Audi entrou a Abt propriamente dita e que depois a Audi tomou conta da equipa e o Daniel Abt está na Fórmula E desde o início com a Abt não sei se já disse Abt vezes que chega mas portanto falando do Daniel Abt ele que corria na Abt que foi que passou para a Audi e Abt e respondendo ao Francisco veio até o pai do Abt não é um figurão da Audi é assim e já já no DTM também Abt inscrevia carros da Audi portanto o Daniel Abt é um dos poucos pilotos que está na Fórmula E desde o início fez todas as corridas de Fórmula E até agora por isso não não é fácil despedir o filho do patrão só porque sim e alguém aproveitou olha que pretende já posto porque como dizias há pouco eu acho que 10 mil euros de multa uma repreensão pública seguida de um pedido de desculpas proibição de participar nas provas virtuais até ao final da época eu acho que era que já é castigo que chega e sobra para para o que ele fez não é que ele tenha posto propriamente a vida de alguém em risco pois como a própria Audi no DTM uma vez que deu ordens ao Tim Schider de colocar deliberadamente dois adversários de fora que achasse isso um bocadinho mais grave levaram com duas corridas de suspensão ou melhor o Tim Schider levou duas corridas de suspensão não foi despedido e isso leva-nos depois a todas as artimanhas que a Audi tem feito ao longo dos anos não é? estão envolvidos com o grupo Volkswagen nos escândalos têm que sair do EEC e depois dizem que no seu comunicado de imprensa disseram que a equipa ou uma das coisas que a equipa mais preza é a honestidade e seguir o regulamento seguir as regras mas vocês foram desclassificados duas ou três vezes de provas da Fórmula E tem a única equipa da Fórmula E a qual foi retirada uma vitória posterior e por irregularidades tem um piloto que se enfeixou na traseira de outro a tentar fazer uma por ordem do diretor desportivo a tentar fazer uma de Ayrton Senna como fez com o Prost quando o Lucas de Grassi em Londres entrou pela traseira adentro do BMI Lucas de Grassi também já é uma história antiga entre nós e o rapaz ele não ouve isto mas pronto isto para dizer-te telhados de vidro manobras mais ou menos duvidosas coisas no limite dos regulamentos eu acho que quase todas as equipas envolvidas no desporto automóvel alguma vez fizeram por isso estarem aqui com conversas de virgens ofendidas ah não que nós tudo muito bonito e uma fraude numa corrida virtual é para perto do teu lugar e como diziam aí há pouco só faltava começarem a dar pontos na super licença por acidentes nas corridas virtuais se isso acontecer ninguém pode voltar a conduzir quando acabar o confinamento não é? se isso levou a que outros pilotos tenham tenham dito que pelo menos streaming acabou não faziam mais acho que é péssima publicidade para o SimRacing e sobretudo péssima publicidade para a Audi que já tinha dado uma pena exemplar toda a gente tinha percebido que sim senhor ok não toleram aqui falcatruas mas segue a vida e nunca mais ninguém se lembrava nisto e pronto e conseguiram ter toda a gente a falar a criticá-los durante uma semana sim e depois eles tinham é exatamente isso que tu dizes não percebo esta atitude de Audi ou seja não é que atenção eu penso que partilhas comigo esse sentimento acho que nenhum de nós morre da morte pelo Daniel Apto isso é outra das coisas que chateia é estarmos a defender o Daniel Apto eu acho que nós já falamos aqui no Daniel Apto uma ou outra vez no podcast quando falamos da Fórmula E e muito provavelmente estivemos a gozar por ele ser o filho do patrão é isso é daqueles que provavelmente só lá está mesmo por ser quem é e que faz muito sentido uma empresa como a Apto a do pai do Daniel Apto o Christian Apto está na Fórmula E porque é uma empresa de tuning que aquilo que faz é aumentar cavalagens e emissões aos carros isso faz todo o sentido só na Fórmula E pronto enfim rematamos com os portugueses que vão regressar brevemente à atividade sim obviamente não estão aqui todos os portugueses que vão regressar à atividade estão aqueles do panorama internacional as provas nacionais podem ver no no site da Fpac acredito que estou a falar de cor mas normal acho que a Fpac não é ver no Autosport que tem lá de certeza e na Sportmotores o primeiro a aparecer em pista parece-me ser o João Barbosa a 3 de julho o João Barbosa exatamente exatamente o João Barbosa com WeatherTech 240 em Daytona sim são uma prova de 2.2 horas e 40 minutos pronto não é 2.4 é 2 horas e 40 sim por acaso é curioso porque a prova da PTRL é 2 horas e 40 também será que vai haver malta a pensar que é 2 horas .4 não importa não importa olha segue-se o Filipe Albuquerque com o LMS em Le Castellet sim 19 de julho depois o António fez a costa em agosto 15 de agosto nas 6 horas de SPA onde o Filipe Albuquerque também está aliás a LMS também nos traz a Algarve Pro Racing não esquecer a equipa a equipa portuguesa que está no LMS e que faz também algumas provas do EEC fará as 24 horas de LMA salvo erro mas normalmente tem efeito depois o Álvaro Parente e o Henrique Chaves ambos dia 25 de julho mas em sítios diferentes o Álvaro Parente tem Imola e o Henrique Chaves em Hungria o Tiago Monteiro apenas para setembro na Áustria com o WTCR WTCR que diga-se já agora ficou reduzida a apenas 6 provas 6 rondas europeias um campeonato reduzido campeonato possível para 2020 isto leva-nos a fechar o círculo com a começamos com a Fórmula 1 e com o calendário e leva-nos de volta aí porque houve um ponto interessante que não referimos que tem a ver justamente com o número de provas como a disse corremos o risco de começar o campeonato sem saber onde é que acaba apenas com 8 provas com as 8 provas europeias confirmadas mas isto é um ponto importante porque 8 provas é o mínimo exigido para ser contabilizado como um campeonato do mundo oficial ou seja havendo essas 8 corridas podemos ter um campeão do mundo mesmo que não haja mais nenhuma e parece-me que foi por aí que eles criaram este calendário europeu para garantir já o 8 para garantir a realização do campeonato e a validação do campeonato e depois tudo o que vier é lucro vai ser interessante vermos se calhar as equipas a dar turno tudo nesta fase europeia para para tentarem ser campeões da Europa nada garanto que vai haver o resto da temporada neste momento só uma adenda ainda ao WTCR que é o automóvil lembra-nos que ainda querem realizar provas na Ásia para já estar apenas confirmado provas na Europa e vamos ver se é possível se será possível então termos um campeonato um bocadinho mais extenso do que o que está programado até agora o WTCR quer provas na Ásia ou estão lá duas marcas que querem provas na Ásia três três muito provavelmente pois vamos ver mais alguma coisa Diogo queres ir ao chat uma última vez que é para nos despediremos desta malta nós fomos aqui acompanhando bastante bem isto estás um pró já a ler o chat é pá isto nós não tínhamos perguntas no Instagram tínhamos perguntas no Instagram é verdade ainda bem que lembraste que não trouxemos para aqui não tenho aqui eu tinha aqui guardado e tudo quer dizer tenho aqui no telemóvel então vamos vamos responder as perguntas para fechar porque isto já não teve tempo suficiente nem não eu ainda tenho que fazer as primeiras classificativas da PTRL bandeira amarela rálica ah é verdade estou completamente metido a martelo a primeira pergunta que temos é para quando um grande prémio em Portimão ah é isso com 40 milhões a gente faz a festa eu ligo só ao Chase e traz-se cá basicamente respondendo respondendo muito muito rapidamente é uma questão de haver dinheiro quando houver umas dezenas de milhões de euros disponíveis para pagar a FII da Liberty poderá haver não me parece que isso seja prioridade para o governo neste momento e que haja muitas empresas privadas dispostas a investir esse montante para trazer cá esse evento face à quantidade de países na Ásia ou no Sudeste Asiático ou no Médio Oriente com os bolsos bastante mais fundos e com algumas centenas de milhões para gastar interessados e Miami é altamente improvável que venhamos a ter um grande prêmio em Portugal nos próximos nos próximos anos sim totalmente de acordo por isso tendo em conta que eu fiz esta previsão se admirem-te para a semana surgirá uma noção para a semana está garantido para a semana está garantido próxima será que o Toto compra a Williams? mais depressa se junta a Racing Point a Aston Martin parece também acho que sim aliás acho que é a primeira vez que estou a ouvir isto do Toto comprar a Williams ou não? o Toto já foi a acionista da Williams está para venda não é descabida a pergunta depois temos uma pergunta que não consigo ver tudo por isso vou passar à próxima e depois volto aqui o Richard vai deixar passar os McLaren? não porque ele quer chegar lá e fazer melhor do que eles é verdade é verdade continente grande prémio de Portugal 2021 estou a sentir aqui muita pressão a sonei assino já por baixo a outra pergunta que agora sim já consigo ler tudo eu gostava de saber se é verdade a história da Williams e Reed Jenner e que já respondemos respondemos logo no início o que é que achamos das grelhas invertidas já respondemos também para mim grelhas invertidas só no churrasco depois se inverte por isso acho que responde depois temos um João Correia Leite não sei se conheces já ouvi falar que perguntou o Diogo é parvo? sim já sabe que sim não sei qual é a lógica pergunta e a última como vai estar o tempo para os feriados? ainda bem que nos coloca essa pergunta pois então nos feriados esta distância ainda é uma previsão muito irregular é pá isto não esquece isto já é encher juris a um nível nunca antes visto esta hora também já ninguém está a ouvir por isso se quiseres aproveitar para informar as pessoas e de facto dizeres qual vai ser o estado climatérico para os feriados? não tenho ainda falta muito ainda falta muito sei que eu tenho uns dias de férias marcados por isso espero que esteja bom tempo então regresso do TerroBA à pressão Diogo tempo para os feriados? vai estar sol vai estar um tempo agradável vai estar a cerca de 25 graus brisas ligeiras vindas de sol sudeste fins de tarde extremamente agradáveis dias de calor extremo vão ficar guardados para agosto para Barcelona para derreter aqueles pirelis que o grande prêmio de Espanha passou para agosto que costuma estar fisquinha em Espanha sim sim 50% de desconto em pneus pirelis em cartão continente diz o João Silva e a EGMB sugeria bilhetes para o grande prêmio de Portugal com desconto em cartão continente é pá a Sonai está até muito tempo de antena para quem não paga nada sim sim acabou a brincadeira da Sonai e pronto já feito o Tarouba com a previsão climatérica para os feriados eu acho que a última vez que o Diogo deu uma previsão foi quando disse que o Covieto ia ficar no pódio no grande prêmio da Rússia o Luís Horta acrescenta a ondulação de metro a metro e meio acima do Cabo Carboeiro para quem estiver interessado no surf é tudo é tudo por hoje e voltamos quando mesmo? voltamos ainda amanhã ainda amanhã que já é hoje voltamos hoje outra vez às para quem está ouvindo isto em podcast não interessa voltamos dia 4 do 6 às 22 e meia em direto com a PTRL pronto cá estaremos então e depois disso? só o futuro quando a atualidade nos trouxer é isso quando houver pertinência para tal olha eu também até à próxima até à próxima e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti